PUS pessoal, são cercanos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Mas este não é um vídeo normal, não é um vídeo como eu sempre faço, não é um vídeo de command block, não é um vídeo de mod, não é um vídeo de nada pessoal Hoje eu estou a trazer uma notícia... Oh, tem ali a construção do Guardian? Já? Aqui do lado, assim que eu nasci? Oh, tem aqui a construção do Guardian? Pessoal, por falar em Guardian que foi um dos monstros adicionados na 1.8, foi o boss adicionado na 1.8 E houveram vários monstros também que foram adicionados na 1.9, no The End, etc Agora, finalmente estão surgindo imagens sobre o novo 1.10 do Minecraft Estão surgindo imagens muito loucas sobre o novo 1.10 do Minecraft Sim, o 1.9 foi lançado, já há o 1.9.3 se não me engano 1.9.2, 1.9.3, é o último que saiu Mas agora já estão a começar os trabalhos para o 1.10, exatamente O 1.10 já está a ser desenvolvido e em breve vai ter algumas snapshots Mas algumas das coisas que estão a começar a ser desenvolvidas e já surgiram imagens Porque o Jeb, que é o desenvolvedor e o chefe da companhia que tem o Minecraft Que desenvolve o Minecraft Soltou no Twitter Olhem só estas imagens, pessoal E eu enquanto vou mostrando as imagens eu vou falando com vocês Olhem só isto Finalmente vai ser adicionado um novo animal no jogo, pessoal Houve um dos desenvolvedores que tinha tweetado que existia um novo projeto para o 1.10 que se chamava Pó e não dizia mais nada E o Jeb acabou por tweetar esta foto Olhem só Agora vamos ter Polar Bears no Minecraft E não só, pessoal Ursos polares E talvez há a possibilidade de, além de ursos polares Passar a haver pandas Ursos castanhos A haver todo tipo de ursos Mas todos em volta de cada um do seu bioma Estão a perceber? Tipo, os ursos polares vão estar na neve Os ursos castanhos vão estar nas florestas E os pandas provavelmente vão estar em lugares mais abertos Ou em lugares com bambu Em lugares assim Estão a perceber? Bom, mano Isto vai ser muito louco Porque finalmente vamos ter um novo animal Um animal que nós não pensávamos que íamos ter Acho que em relação à imagem do animal A forma quadrada dele Acho que podiam tê-la feito diferente Eu acho que está meio feinho Mas ao mesmo tempo Já é muito bom saber que vão adicionar novos animais E que finalmente estão com vontade De trazer novos animais no Minecraft Já trouxeram o coelho Agora já vão trazer finalmente o urso polar E com o tempo Cada vez mais animais vão ser adicionados Isto era uma coisa que eu queria desde o 1.2, pessoal Tipo, há muito tempo atrás Eu queria já que houvessem mais animais Eu queria que houvessem viados Eu queria que houvessem pássaros Eu queria que houvessem, sei lá Perus Esse tipo de animais assim Estão a perceber que já se encaixam no jogo Mas que não existem E finalmente Um desenvolvedor Acho que foi o Dinnerbone Se não me engano Disse que estavam a trabalhar Neste novo projeto É o projeto da 1.10 O maior projeto de todo o 1.10 Supostamente Que é o projeto P.O. E depois tinha um monte de letras assim Aleatórias Quando disse pó O pessoal não percebeu Mas Com o passar dos dias O Jeb Acabou por mostrar Uma foto Que afinal eram Polar Bears E finalmente Vamos ter ursos polares No Minecraft Agora vamos para a segunda imagem Pessoal Como vocês podem ver Esta é a imagem De uma vila Só que num bioma de taiga Pessoal Agora vão existir Vilas Nas taigas E o que é que tem de diferente Esta vila De uma vila normal E tal E tal Pessoal Como vocês Se vocês repararem bem na foto A foto tem novas casas diferentes Tem casas com madeira diferentes Tem caminhos diferentes Tem várias coisinhas diferentes Que vão ser adicionadas Nas vilas E que Esse tipo de casa Vão estar só nas vilas Que vão estar nas taigas Estão a ver? No bioma taiga Isso é muito fixe mesmo Que eles finalmente adicionem As villages Nos biomas que ainda não tinham villages E assim fica uma coisa bem diferente Assim como as vilas de deserto Que tem as suas casas diferentes E tal As vilas da neve Que tem com madeira diferente E não sei o que As vilas de taiga Além de terem também Com madeira diferente Que vai ser com spruce wood Também vão ter Casas diferentes Com tetos diferentes Com modelos diferentes Isso vai ser muito fixe Passando agora então Para a terceira imagem Pessoal Esta não é bem uma imagem Que foi liberada Pelos desenvolvedores Do minecraft Esta não é uma imagem Oficial do minecraft É uma imagem Retirada do mod Biomes or Plenty Se não estou em erro Ou do extra biomes Algum desses dois Porquê? Porque como vocês estão a ver ali Um bioma De cherry Cherry trees Que são árvores De cereja Do género Ou árvores De cor de cereja Árvores rosas O que acontece? Isto era uma árvore Que supostamente Eles tinham Tentado trabalhar Antigamente Numa versão Bastante mais antiga Do minecraft Mas que eles deixaram De lado Mas agora estão a pensar Em voltar A trabalhar Nestas árvores Pessoal Por isso aqui Não existe uma imagem Oficial Eles estão só A pensar em trabalhar Nestas árvores Novamente Para finalmente Adicioná-las No minecraft Estão a ver? Passar a ter Este tipo de árvores Rosa Coisa que não existe No minecraft Agora Fica a vosso critério E a vossa opinião Nos comentários Vocês gostariam de ver Um bioma novo Com estas árvores No minecraft Eu acho que seria Além de muito fofo Seria um bom lugar Para morar Seria um lugar Bastante bonito Para morar E se existisse um bioma Com estas árvores assim Além de ser Uma nova madeira Com novas cores Para poder utilizar Para a construção Além disso Era um lugar perfeito Para explorar E para morar Para fazer a nossa casa E etc Mano Eu gostei bastante Desta ideia E eu espero que os desenvolvedores Trabalhem mesmo Nesta árvore E que criem Um bioma Só para esta árvore Ia ser brutal E agora passando Para a última Imagem Pessoal Como vocês podem ver Existem aí uns blocos No Nether Bem diferentes Que são Nether Rack Com lava É a mesma Nether Rack Que vocês já conhecem Só que tem agora lava E o que é que acontece O Jeb Quando tweetou esta imagem Ele ao mesmo tempo Disse Para não Pisarem Nesse bloco Nessa Nether Rack Com lava Não passem por cima Porquê? Porque ao passar por cima Dessa Nether Rack Vocês vão perder vida Estão simples quanto isso O que é que acontece A Nether Rack Vocês estão no Nether A Nether Rack É um bloco Que teve lava Mas que já secou Estão a ver? Já não tem aquela lava Já está seco Então agora Eles decidiram adicionar Blocos De Nether Rack Com lava Ainda que ainda estão Molhados de lava E o que é que acontece Se vocês pisam a lava Vão se queimar Ou seja Vão perder vida Então Se um bloco De Nether Rack Tem lava Vocês vão perder vida Então Não tem muita mais coisa A falar sobre isto É um bloco novo Que eles estão a querer adicionar Aqui no Minecraft Que se der para partir E ainda ficar com lava E der para utilizar Eu acho que vai ser Um bloco bonito De decoração Por exemplo Para colocar em teto Ou para colocar na parede Ou assim Alguma sala de poções Alguma coisa assim de género Acho que ficaria bastante bonito Eu espero que O bloco Depois de nós partí-lo Ele não surgir só Uma Nether Rack E sim surgir Um bloco de Nether Rack Com lava ainda Ou então Que pelo menos Pudéssemos utilizar Um Seal Touch Que é o toque de seda O encantamento Na picareta Para poder finalmente Ter este bloco Direitinho Mas bem pessoal Estas são as novidades Que eu tenho para vos dar Sobre a versão 1.10 Do Minecraft Que já está A começar o seu desenvolvimento Muito louco Tem vários projetos Bastante fixos Como blocos Biomas Villages E o novo animal Que é o Polar Bear Que esperemos Que venham a ter Ursos Em outros lugares Além de ursos polares Vir a ter os ursos castanhos E pandas E etc Acho que seria brutal Seria lindo E ficaria muito mais cheio O Minecraft Espero então que vocês tenham gostado Deste vídeo Pessoal Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem o vosso like Favorita se gostaram muito Comente o que é que vocês acharam Digam-me se vocês querem ver Mais vídeos assim Aqui no canal E é isto pessoal Não tenho mais nada a dizer Like favorita e comentem Até a próxima Fiquem bem Bye